Fiz um mês que eu estou trabalhando lá no Walmart Estou tendo problema com Colegas de trabalho no Walmart Indocumentado, né? Pode trabalhar no Walmart Então o Walmart ele dá preferência pra Bom gente, trabalhar no Walmart pra mim Tá sendo meio que... Existe muito Mito e mentiras Sendo espalhadas na internet Sobre trabalho regular Se adoece, você não recebe, isso é mentira Tá? Música 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 7 horas da manhã E eu já estou no meu segundo pallet Finalizar essa roupa E vou tirar os meus 15 minutos De break, de descanso Música Horário do almoço, fiquei um pouco lá no break room Que é onde a gente come, descansa um pouquinho Mas vim aqui fora pra poder falar com vocês Que lá dentro eu não posso falar, né? Não consigo falar Pra não atrapalhar a galera que tá descansando Que tá almoçando, que tá comendo e tal Ai, mas enfim Vocês estão acompanhando um pouquinho da rotina do meu dia de trabalho Gravo bem pouco Porque lógico, eu tô no trabalho Então as horas que eu gravo São mais quando eu tô no meu break Que quando eu tô chegando Que são horários que são clock out Quando eu ainda não estou efetivamente, né? Trabalhando como agora Agora eu tô clock out Então eu posso fazer o que eu quiser Se eu quiser até ir em casa e voltar Eu posso Eu tenho essa liberdade Mas assim que eu chegar em casa Tomar um banho Comer alguma coisa Respirar um pouquinho Eu vou sentar pra poder responder as dúvidas de vocês Muitas perguntas têm sido feitas Desde que eu comecei a trabalhar aqui no Walmart Tem um mês, né? Acabou de completar um mês que eu tô aqui E hoje eu vou contar toda a minha experiência pra vocês Como que tá sendo os altos e baixos Os prós e contras de trabalhar aqui Como é que tá sendo? Tô tendo problema com colegas de trabalho no Walmart? Como que tá sendo essa jornada? E eu vou responder as dúvidas de vocês Porque muita gente tem muita dúvida, né? Sobre essa minha trajetória Como que eu consegui o trabalho Apesar de que eu já falei sobre Vou deixar até o link dos vídeos Que eu já falei sobre o meu trabalho aqui no Walmart Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo pra vocês Pra ficar fácil pra vocês voltarem e acompanharem Quem ainda não acompanhou os vídeos anteriores Mas enfim Vou continuar trabalhando Daqui a pouquinho tô indo pra casa E a gente vai sentar E a gente vai bater aquele papo gostoso E eu vou contar tudinho pra vocês Hora de ir pra casa Simbora Tchau 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 Valorosas e valorosas Cheguei ontem do trabalho Tava tão cansada E precisava fazer algumas coisas em casa Que eu acabei não continuando a gravação ontem Mas hoje eu estou de folga Então vamos dar sequência ao nosso vlog E aí o nosso bate-papo Sobre o primeiro mês de trabalho no Walmart Já já vou sentar Como vocês viram Tô fazendo o meu cafezinho Então já já vou sentar Pra gente conversar E eu vou responder as perguntas Que vocês deixaram Tanto na comunidade aqui do YouTube Como também nas caixinhas de perguntas Lá no Instagram Todas relacionadas ao trabalho Lá no Walmart Então vamos lá Deixa eu só terminar meu cafezinho Pra sentar aqui com vocês E tomar um cafezinho E bater esse papo gostoso Agora sem enrolação Então vamos ao nosso bate-papo Vamos falar sobre o meu primeiro mês de trabalho Lá no Walmart Aqui nos Estados Unidos Muita gente me pergunta Como eu consegui o trabalho O que que precisa E eu já gravei um vídeo falando sobre isso Então aqui na descrição E no comentário fixado Você vai encontrar o link Outra pergunta também Que mais me fazem É o porquê que eu preferi Trabalhar no Walmart E não na faxina E eu também já tenho um vídeo exclusivo Que eu expliquei tudinho Do porquê que eu fui pro Walmart E não pra faxina Aqui nos Estados Unidos Também vou deixar o link Aqui na descrição pra vocês Vai tá tanto na descrição Quanto no comentário fixado É só clicar Assistir E continuar acompanhando Os próximos vlogs Mas vamos lá Porque esse vídeo aqui É pra eu falar Dessa experiência interna mesmo De tá lá dentro Do Walmart Trabalhando Com contato aí 100% diário Com americanos E com essa cultura Com o trabalho aí Digamos que regular E de carteira assinada Como que tá sendo Esse trabalho no Walmart Aqui nos Estados Unidos É... Vou falar os pós E os contras Então vamos lá Enquanto eu vou cuidando Das coisas da casa Eu vou ir respondendo Todas as perguntas E questões Sobre o meu trabalho No Walmart A primeira pergunta Que eu vou responder É da Maria Ela me perguntou Por que que eu decidi Trabalhar fora Bom, gente Não decidi trabalhar fora Porque eu estava em casa Entediada Lógico que não A decisão de voltar A trabalhar fora Foi pela necessidade Que neste momento A gente está precisando Eu tenho meu trabalho Online Que me gera uma renda Tanto uma renda Para o Brasil Quanto renda Aqui para os Estados Unidos Só que ainda assim Essa renda Ela não é o suficiente Nesse momento Que a gente está vivendo A gente está precisando De mais estabilidade Então a decisão De ir trabalhar fora Foi bem assertiva Porque trouxe benefícios Para mim Para a minha família Além de um salário Extra para a gente Para complementar A nossa renda Quero aproveitar o gancho Também para responder Porque uma pessoa Eu acho que essa pessoa Nunca assistiu o meu vídeo Caiu de paraquedas No vídeo sobre o Walmart E a pessoa deixou Um comentário Meio que assim Eu já Meio que bloqueei Porque eu achei bem Indiscreto E sem noção Porque as pessoas Têm uma tendência A comentar às vezes Como se elas soubessem Da nossa jornada Da nossa trajetória Como se elas acompanhassem Tudo que a gente já tentou Na vida e não tentou E isso é uma ignorância Muito grande A pessoa comentou Que achou um absurdo Estar indo trabalhar no Walmart Que meu marido Deveria abrir uma loja Para mim Que meu marido Deveria fazer isso E isso assim Para que eu trabalhasse Com mais conforto Com mais qualidade E blá 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 Como se fosse uma obrigação Do meu marido Me proporcionar um bom trabalho Primeiro que meu marido Não é mágico Se ele fosse Se ele tivesse essa magia De proporcionar um bom trabalho Com conforto Qualidade Com boa renda Ele teria proporcionado Nem só para mim Mas para ele também Coitado Que meu marido trabalha Exposto no ambiente Então Hoje mesmo Está um frio E aí De quase menos 10 graus E meu marido Está lá fora Fazendo instalação E reparo de portão De garagem As pessoas não conhecem A nossa trajetória Para quem não sabe Meu marido Ele tem dois trabalhos Na realidade Meu marido Tem a companhia dele De portão e instalação De concertos de garagens Mas ele também faz Freelance Construindo websites O meu marido Ele tenta outra renda Também Eu tenho a minha renda online Que é tanto trabalho Com infoprodutos Trabalho de administrar Redes sociais De empresas Como trabalhos também Que me geram renda Até para o Brasil Só que não é o suficiente Eu precisava de estabilidade Minha família precisava E eu estou em casa Então por que não Ir trabalhar fora É um excelente trabalho Melhor trabalho da vida Claro que não é Mas independente De qual trabalho que fosse Vai ser exaustivo Vai ser cansativo Independente De que fosse sentado Num escritório O dia inteiro Eu teria problemas Na minha coluna Problema na lombar Porque eu passaria O dia inteiro Na mesma posição Eu me sentiria Exaustamente mental Uma exaustão mental Por estar com a cara Numa tela O dia inteiro Então ou seja Não existe o trabalho Perfeito Todo trabalho Vai ter o seu Pró e Contra Todo trabalho Vai ter o benefício E o malefício E eu não vou reclamar Eu vou ser grata A Deus Pela oportunidade De estar gerando Uma renda a mais Para a minha família Para que a gente Realize os nossos sonhos Eu agradeço As preocupações Eu sei que de fato Tem muita gente Com preocupação Com a gente Com carinho Mas também tem aqueles Que não sabem nada E opinam Muita asneira Outra pergunta Também Que fizeram Foi se Indocumentado Pode trabalhar no Walmart Gente A resposta é não Para trabalhar no Walmart Você precisa estar legalmente No país O que significa estar legalmente Ter a residência permanente E no mínimo Sua work permit Não adianta vir Com visto de turista E tentar trabalho no Walmart Que não vai conseguir Porque visto de turista Não dá permissão de trabalho Já me perguntaram também Aproveitando o gancho Se o Walmart Faz sponsor De vistos De visto de trabalho No caso O Walmart Ele não patrocina visto de trabalho Então independente Se você está no Brasil Tentando vir para cá Legalmente Com visto de trabalho Você não vai trabalhar No Walmart de cara Porque ele não patrocina visto O que pode acontecer Depois de estar aqui Já com o seu work permit Você pode sim Aplicar depois Para o Walmart Mais tarde Mas vir Na esperança Do Walmart Patrocinar o seu visto Não O Walmart não patrocina visto Então de fato Você já tem que estar aqui Legalmente Já tem que estar aqui Com a permissão de trabalho Vamos continuar aqui Tanto com o meu cuidado Com o lar Como também né Falando aqui Mais um pouco Sobre esse trabalho Lá no Walmart Bom gente Trabalhar no Walmart Para mim Está sendo meio que Uma experiência Que me traz emoções De montanha-russa Eu tenho os meus dias E os dias né Tem dias que eu chego Do trabalho Muito, muito, muito Disposta Vou lá Limpar a casa Faço mil coisas Como ontem Eu cheguei Fiz bolo Cuidei do lar Fiz o jantar Mas tem dias Que eu chego em casa Gente E eu simplesmente Estou extremamente Cansada E não quero saber De fazer nada Eu acho que é normal E é assim com todo mundo Não é? Principalmente com nós mulheres Que também entramos Naquela fase Do período menstrual E o meu período Eu não vou mentir não Tem mês que me castiga E esse mês Ele me castigou Então tem dia Que eu chego em casa E eu só quero descansar É um trabalho Como qualquer outro Independente Como eu falei Se eu estou Trabalhando no Walmart Ou se eu estivesse na faxina Ou se eu estivesse Dentro de um escritório Tem os seus pós e contras Vai ter momentos e momentos Não é não? Vou aproveitar Para responder A Vivian e a Larita A Vivian perguntou Se é verdade Se no Walmart Você pode fazer Faculdade gratuito E ela ainda enfatizou Isso seria um sonho E a Larita perguntou Se tem benefícios Já respondi Sobre os benefícios Do Walmart No vídeo que eu falo Por que eu decidi O Walmart não a faxina Mas sim Tem muitos benefícios No Walmart Incluindo Essa questão Da faculdade Claro que não é Toda faculdade Não pense que você Vai ir trabalhar No Walmart E você vai lá Aplicar Para sua faculdade Em Haver Lógico que não São algumas faculdades Que tem programa De parceria Com o Walmart E os funcionários Do Walmart Têm o direito De fazer a faculdade Gratuita Lógico que enquanto Você trabalha lá Não pense que você Vai começar a faculdade Na metade da faculdade Se você for demitido Ou você sai do Walmart Você perde a bolsa Então para continuar Você vai ter que pagar A sua faculdade Mas sim O Walmart Proporciona isso Para os seus funcionários Eles incentivam demais O crescimento do funcionário Ouvir pessoas com mitos De que trabalho regular Que nos Estados Unidos Não paga bem Trabalho regular É ruim É claro que tem trabalho Trabalho Depende muito do lugar E da empresa Mas falando particularmente Ali do Walmart Que é onde eu estou Tendo essa experiência Eu tenho visto Muitos pontos positivos É lógico que é muito Trabalho duro É lógico que no começo A gente rala muito Mas tem muitos benefícios Que valem muito a pena Eu acredito até que Muito mais Para quem é jovem Os jovens Ali dentro Tem muitas oportunidades De carreira Tanto para crescer ali Quanto para investir No próprio futuro E crescer Profissionalmente Lá na frente Respondendo ainda A Larita Que deixou várias Perguntinhas Perguntou se foi difícil Conseguir um emprego Em relação ao inglês E o trabalho Tudo isso eu respondi Nos outros vídeos E a descrição Vai estar aqui Para vocês Mas eu expliquei Como eu consegui O trabalho lá No primeiro vídeo Vai estar aqui Na descrição Para vocês o link E sobre o inglês Precisa Já perguntaram também Outra pessoa perguntou Depois eu vou ver o nome Cito aqui Mas perguntaram Se precisa de inglês Sim gente Precisa falar inglês Para trabalhar no Walmart Você não precisa ser fluente Mas você tem que estar Em um nível mais avançado Porque você precisa entender O que o outro funcionário Te fala O seu líder te fala O que o cliente Está te perguntando As vezes você não sabe O nome do produto Como teve uma ocasião Que eu vou contar agora Para vocês comigo Um cliente chegou E me perguntou Em inglês Onde estava Onde ele localizaria A capa de chuva Eu entendi Que ele estava perguntando Sobre a localização De um produto Mas a capa de chuva Em inglês O nome Eu não reconheci Porque eu nunca tinha ouvido O nome da capa de chuva Em inglês Eu não sabia O nome de capa de chuva Aí eu falei Para ele Me desculpa O meu inglês Não é tão bom Você poderia explicar Qual produto Você está procurando Aí o que ele fez Ao invés de ele perguntar De novo Capa de chuva Ele explicou O que era Capa de chuva Em inglês Ele me explicou Ah eu estou procurando Aquele negócio Que a gente usa Como se fosse um casaco Para não ficar molhado Na chuva Para não se molhar Na chuva Aí eu entendi Que ele estava se referindo A capa de chuva Eu falei Ah tá Então o nome Que ele estava falando Que agora eu não recordo Ah esse nome Então é o nome Da capa de chuva Eu falei Ah ok I understand now E eu expliquei a ele Eu falei Ah ok Eu entendi agora E eu expliquei a ele Você vai localizar No tal setor Na tal prateleira E ele agradeceu E ele agradeceu E foi embora Então você precisa Ter um bom inglês Sim Porque você vai precisar Compreender Como eu falei Ainda que você não entenda A 100% Mas você precisa Ter um entendimento Bom no inglês Para que ele te explique Uma segunda vez E você capite Sabe Eles vão perder a paciência Se eles precisarem Falar 3, 4, 5 vezes Não Duas vezes Para mim é o suficiente Ela perguntou a primeira vez Eu não entendi Eu peço para explicar de novo Eles falam Eu entendo E eu ajudo o cliente Da mesma forma Quando o meu líder Vem me dar uma ordem E tal Para fazer tal coisa É a mesma coisa Se eu não compreendi Eu pergunto Eles explicam de novo E eu compreendo Então é necessário Sim ter em inglês A Sandra está perguntando Como é o seguro de médico O plano de saúde Noamarte E a Ediene Está perguntando Se Noamarte Tem chance de subir De carreira De cargo Sim Para as duas respostas Tem planos de saúde Como é o plano de saúde Depende Porque são vários Planos de saúde Você escolhe Para qual você vai aplicar O seu plano de saúde Qual você vai querer E subir de cargo Sim Todo mundo Que hoje está lá Como manager Ou coach Como um líder Acima Ele começou de baixo Ele começou lá embaixo E ele foi subindo de carreira Então noamarte Ele dá preferência Para os funcionários Que já estão lá Ir subindo de carreira E contratar alguém Para aquela grande posição Em si A não ser Quando são coisas Mais específicas De fato Ele não tem Ainda ninguém Na empresa Preparado Então tem sim A chance De subir de carreira E o plano de saúde Aquilo Eu escolhi um plano de saúde Que pelo que eu olhei Pelas coberturas Do plano O valor Para mim Foi mais atrativo Mas tinha vários Planos de saúde E o meu plano de saúde Eu peguei um plano Mais completo Que ele vai incluir Não só o plano médico Mas também plano de visão E plano dental E o meu é familiar Abrange meu filho caçula E o meu marido Não inclui minha filha Porque como ela está Trabalhando lá Ela tem o plop dela também Ela paga o dela também Que sai muito mais barato Do que para mim É lógico Pela idade E porque o meu é familiar Então é isso Plano de saúde E cargo respondido O Caio me perguntou O que mais me chamou Atenção Para trabalhar noamarte Na área Noamarte Bom gente O que mais me chamou Atenção Foram os benefícios E a flexibilidade De horário Eles tinham vários horários Sabe Tanto de pegar As 4 da manhã Pegar as 5 As 6 As 8 As 10 E trabalhar por 8 horas Então assim Tanto que eu escolhi O meu horário De 4 horas da manhã Porque uma hora Eu saio E 1h30 no máximo Eu estou chegando em casa Então para mim Essa flexibilidade E os benefícios Foram os mais atrativos Se engana Quem acredita Que trabalho regular Nos Estados Unidos É esse mito Que brasileiros Costumam falar Hoje trabalhando lá Regularmente Eu entendo Que existe muito mito E mentiras Sendo espalhadas Na internet Sobre trabalho regular Eu não sei se as pessoas Usam isso para justificar O porquê trabalho em faxina Ou porquê trabalho em construção Que eu acho que não tem nada a ver Eu acho que trabalho é trabalho Né É digno qualquer trabalho E qualquer trabalho Vai trazer a renda E o sustento da tua família Se é um trabalho digno Honesto É trabalho E está ótimo Deus abençoa Mas trabalhar de carteira assinada Digamos assim Trabalhar efetivo Regular em alguma empresa Aqui nos Estados Unidos Não é ruim como dizem Existem muitos mitos Que eu estou desmistificando Um deles é sobre Se você adoece Se você não recebe Se é mentira Tá O que acontece É porque depende Do que Qual é o motivo Qual é a enfermidade Se você está com uma simples gripe Realmente Se você faltar Aí você não recebe Mas se você está com um problema Mais agravante de saúde Que você precisa sim Estar em casa Você recebe sim Eles tem o payoff Que é o pagamento Quando você não está trabalhando Então tudo vai depender Férias Ah não tem férias Tem férias sim A gente tem direito a férias E pode tirar férias sim Então são coisas que É falada E eu ouvi esses anos todos E que pra mim Está caindo por terra Porque são Pessoas Desinformadas Ou pessoas de fato Que querem continuar Com esse mito De que Trabalho regular nos Estados Unidos É ruim Não é Não é tão diferente do Brasil Tem benefícios Tem pagamento Off Sim Se você adoece Se você se acidenta Você também tem Pagamento Tá Se você ficou em casa Porque você caiu Quebrou a perna Sofreu um acidente Você tem o pagamento também Então é muito diferente Do que eu já ouvi Pela internet afora A Gisele e a Angela Perguntou Se eu estou gostando Do trabalho no Walmart Se eu já me adaptei A essa nova rotina Bom gente Como eu falei Tem dias e dias Tem dia que eu amo Estar trabalhando Tem dia que eu estou Detestando estar trabalhando Mas não é o fato De ser o Walmart É independente Como eu falei De fato Eu voltei a trabalhar Mesmo por questão De necessidade Eu sou transparente Com vocês E vocês sabem disso Vocês já acompanham Quem já está aqui Desde o comecinho E já tem me ouvido Falar muito Sobre a questão De como está A economia no país As pequenas empresas Estão sofrendo Muitas fechando as portas Eu não estou nem aí Para o que o outro Youtuber está falando Ostentando e tal Eu estou aqui Para falar a minha realidade E aquilo que eu vivo Ao meu redor Lógico que o meu redor É uma bolha Se comparar ao país inteiro Mas Falando Da visão do meu umbigo Falando de dentro Da minha bolha Não é só eu e meu marido Que estão passando Por essas situações Muitas e muita gente E o que eu acho Até engraçado Brasileiros que eu tenho Contato aqui Que não tem canal No Youtube Que vivem suas vidas No off Trabalhando Buscando Crescer E blá blá Todos comentam A mesma coisa comigo Que está difícil Está difícil Cada um em um estado Diferente Então sim Está difícil Para muita gente E de fato Eu voltei a trabalhar Por questão da necessidade Poder ajudar o meu marido Tirar um pouquinho Desse peso das costas dele Coitado E conseguir cumprimentar Nossa renda E conseguir não só pagar As nossas contas Mas subir Para o próximo nível Que a gente quer Que é comprar Nossa casa Ter mais estabilidade E tal Então respondendo Eu estou muito grata A Deus Pela oportunidade De estar trabalhando E eu tenho dias Que eu estou adorando Tem dias que eu estou Sabe Detestando Desejando estar Na minha casinha Mas é fase E eu sei que vai passar A Maíra Gente Deu uma sugestão Perguntando E ao invés De você trabalhar Não é macho Por que você não Passa roupa para fora Faz algum tipo De trabalho assim Bom gente A Maíra deve ser nova Seja muito bem vinda A Maíra E obrigada Pelo seu comentário De fato No vídeo A gente está falando Muito de fato Não vamos parar De falar de fato De fato De fato De fato Meu pai Deu até agonia agora Mas voltando Ao foco Eu já comentei Sobre essa questão Por que eu resolvi O Walmart Porque para mim Dá mais estabilidade Eu tenho a certeza Daquele salário No fim do mês Eu tenho os benefícios Eu tenho a garantia Do trabalho Passa roupa Que não é uma coisa Que se faz Eles não tem o costume Porque a gente tem As máquinas de secar Todo mundo tem máquina De secar E a roupa já está Esticada da máquina O que eu poderia fazer Fora a faxina Seria esse tal Personal organized Que é ir lá Organizar o closet Do cliente Guardar a roupa dele No closet E blá 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 Poderia Só que eu não quero Não tenho vontade Não me daria os benefícios Que eu preciso E eu não teria estabilidade Porque eu teria que correr Atrás de cliente Assim como também Se eu voltasse a fazer faxina Como já questionaram Novamente Mesmo já tendo Respondido no vídeo Ah mas você não ganharia Mais na faxina Depende Como eu falei O que eu ganho agora É o que eu ganharia Como ajudante Na faxina Mas eu não teria Os benefícios Que eu tenho E eu trabalharia O meu dia inteiro Não teria essa Flexibilidade do horário Então pra mim O Walmart é mil vezes Mais vantagem Não tô dizendo Que seja pra todo mundo É lógico que tem Aquelas pessoas Que vão preferir a faxina Vão ver mais vantagem Na faxina Mas eu Eu, Nilza Prefiro o Walmart Pra mim é mais vantagem Fora todas as outras Coisas que eu falei Então qualquer outro Trabalho que eu fosse Arrumar sem ser regular Como faxina Personal organizer Passa roupa Babá Não me daria Essa estabilidade Que eu teria que correr Atrás de cliente Até você ter Uma agenda de clientela Completa demora E eu preciso Pra hoje Sabe Dessa renda E ao mesmo tempo Não me daria os benefícios E muito menos A flexibilidade No horário Agora respondendo A Katia Sayler Do canal Uma brasileira Na Alemanha Gente é Quem não conhece A Katia A Katia mora Lá na Alemanha Também tem canal No YouTube E ela é uma fofa Bom A Katia perguntou Se existem Mais brasileiros Trabalhando no Walmart E se tem mais Americano ou estrangeiro Trabalhando no Walmart A resposta é No Walmart Que eu trabalho De brasileiro Só tenho Eu e minha filha Por enquanto Digo por enquanto Porque qualquer pessoa Que esteja aqui regular Legalmente pode aplicar Pra trabalhar lá Mas eu sei Que em outros Walmart Inclusive em outros estados Alguns inscritos Do canal Que moram aqui Que também trabalham No Walmart Já comentou Ah eu também trabalho No Walmart Eu tô na Carolina do Norte Teve uma pessoa Da Califórnia Que trabalha No Walmart Lá Que também é brasileiro Então ou seja A gente tem muito brasileiro Trabalhando no Walmart Por aqui Só são pessoas Que vivem suas vidas No off Não tão aqui No Youtube Pra poder contar E se tem mais estrangeiro Ou americano Tem mais americano Do que estrangeiro Com certeza Porém tem estrangeiro De tudo quanto é País Gente Da América Latina Eu conheci Gente do Equador Lá Gente do Peru Gente da Colômbia E gente da República Dominicana E também tem gente Do Quênia Tem gente da China Tem gente Que veio da Rússia Gente tem Gente de tudo quanto é O canto do país Tem indianos Tem Tem umas três indianas Lá onde eu trabalho Na parte que eu trabalho Ou seja Tem gente de tudo quanto é Parte do país Mas de fato Predomina mais Os próprios americanos Eu acredito que eu consegui Responder a todas as perguntas Que foram feitas Se eu não respondi Te peço desculpas E deixa aqui de novo Nos comentários Que eu vou responder Nos comentários Tá bom? Vamos gente Essa tem sido A minha trajetória Né? É Como eu falei A opção de trabalhar fora De fato Foi mais pela questão Da necessidade Que todo mundo Tá passando A economia no país Não tá fácil Não se iludam com Sabe? Eu não gosto de vir aqui Confrontar Ou falar o contrário Do que é dito E tal Mas eu acho Que é uma responsabilidade Muito grande Estar no YouTube Hoje E influenciar A vida de outras pessoas Porque sim A gente influencia A vida de vocês De alguma maneira E eu como moro fora Eu sei que tem pessoas Que olham pra mim Olham pra minha vida Que é minha trajetória E tem esse sonho De imigrar também E seria irresponsabilidade Da minha parte Dizer pra vocês Que ah Larga tudo e vem Sabe? Porque eu sei que tem gente Que vende tudo no Brasil Pra poder tentar A vida aqui E não tentar De forma legal Acaba vindo De maneiras até arriscadas Muitos atravessando A fronteira do México Outros vindo Ficando fora de status Gente Eu não tô aqui Pra julgar ninguém Quem sou eu Eu também sou uma imigrante Eu também cheguei aqui De uma maneira E tô aqui até hoje Porque Deus tem permitido Mas Eu acho que a minha responsabilidade É de ser transparente Vocês têm acompanhado O meu dia a dia A minha vida A minha luta E a minha batalha Com a minha família Sou casada com um americano Então A minha A minha missão aqui É mostrar pra vocês A realidade A realidade atual é essa A vida não tá fácil Nem pra ele Que é americano Cidadão americano E não é encostado Meu marido é um homem Muito guerreiro Um homem muito trabalhador Faz de tudo Pra subir as necessidades Da nossa família Eu tenho honra De ser a esposa dele E eu tenho orgulho Do meu marido Por tudo que ele faz Pela nossa família E tudo que eu sei Que ele ainda vai fazer Então assim Não tá fácil pra ninguém Não tá fácil em país nenhum Sabe Não se iludam com o poder de compra Porque o que é ter um iPhone Na mão Mas você não ter condições De pagar o teu aluguel no mês Tá entendendo Porque as pessoas Se prendem muito Ao custo de vida E eu comentei Com a Adriana Vocês conheceram No último vlog Minha querida amiga Adriana Não deixe de visitar O canal dela Canal novinho A Adriana mora aqui Há 10 anos E tá começando a contar Toda a história dela E a trajetória dela Lá no canal dela Adriana Darnel O link vai estar Aqui na descrição Pra vocês Então Eu e a Adriana Távamos conversando Esses dias E a gente tava falando As pessoas não tem noção Do quanto O custo de vida Aqui é alto Viver aqui É difícil É muito difícil Aluguel aqui É uma coisa absurda De cara Pra mim Eu prefiro estar Em um lugar Em que o aluguel Seja mais barato Do que um iPhone Eu prefiro Porque no fim das contas Eu prefiro ter O meu teto Debaixo da minha cabeça A minha cabeça Debaixo Aliás O teto Em cima da minha cabecinha Pra eu dormir confortável Junto com os meus filhos Do que ter um celular De última geração Na mão Eu moro nos Estados Unidos E eu não tenho um iPhone Meu celular é Android Sabe Porque as pessoas Pontuam muito isso Para as pessoas O que é a qualidade de vida Para você É o carro De marca Sabe Para mim a qualidade de vida É o saber Que eu tenho essa estabilidade Que eu não vou ser despejado Sabe Que eu tenho a minha casa Seja própria Ou seja de aluguel Mas que eu consiga pagar Aquele aluguel E aqui é difícil Pagar aluguel Aluguel é a coisa Mais absurda De cara aqui De fato De fato Dois salários Dois salários Confortável Eu já volto Já falei E volto a repetir Minha vida é confortável Eu tenho uma casa Para morar Eu tenho uma cama Confortável Eu tenho o meu aquecedor Para não passar frio Eu tenho o meu carro Conforto eu tenho Mas dificuldades A gente também tem Então não se iluda Não se iluda Sabe Com o que é vendido Na internet Para vocês Eu moro numa casa linda Tenho um carro maravilhoso E eu poderia estar mostrando Para vocês Só as coisas boas Mas não é essa A minha missão aqui A minha missão É passar a transparência E a realidade Que Deus continue abençoando Todos aqueles Que estão prosperando E estão vivendo Na ostentação E blá blá Continue abençoando E nunca me desampare Mas eu jamais Vou passar para vocês A imagem do que eu não vivo Tá Então Eu peço com carinho Não façam comparações Não sabe Que Deus abençoe As fulanas E que Deus continue Me abençoando Se você gosta De acompanhar a fulana E me acompanhar Que seja assim Mas sem comparações Ninguém também Tem que sair do meu canal E ir para o canal De outras pessoas Dizer que eles estão Só ostentação E isso e aquilo Não Isso é chato demais Mas enfim Eu acho que eu já Até falei demais Eu vou continuar Com os cuidados Com a casa Eu acredito que o vídeo Já está longo Consegui responder A todos vocês Obrigada Para todo mundo Que mandou As mensagens As perguntinhas E tal E como eu falei Se eu deixei alguma passar Deixa nos comentários Que eu vou fazer de tudo Para conseguir te responder E é isso gente Até o próximo vlog Pretendo gravar de novo Quando eu tiver Com três meses De Walmart Será que eu chego Aos três meses? Primeiro mês já se foi Que venham Os próximos meses E eu vou estar aqui Contando tudo Para vocês Então é isso Bye bye E até o próximo vlog Pessoal Tchau